Fala pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar e usar o aplicativo do Banco Inter no celular de vocês antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum dos nossos vídeos nenhuma das nossas dicas a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui pessoal é baixar o aplicativo tá então como que funciona o processo aonde que eu tenho que ir então a primeira coisa você vai entrar na lojinha da Apple Store então acessa aí Apple Store e aí você vai estar pesquisando pelo aplicativo e aí você vai digitar pelo nome do app no nosso caso aqui é o Banco Inter então aqui nesse campo de busca aqui no canto inferior do lado direito você vai clicar nele e na sequência você clica em cima e aí você vai digitar aqui ó Banco Inter é um aplicativo de um banco digital tá olha só a classificação desse aplicativo hoje dentro da loja é uma classificação muito boa para categoria e muitas pessoas usam esse aplicativo do Banco Inter e ele tem essa classificação de 4.8 tá também temos uma pré-visualização aqui de como é o aplicativo aí por dentro lembrando que eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu faço comparações entre o aplicativo do Banco Inter com o aplicativo do Next com o do Itaú tá então vale você tá assistindo esses vídeos aí para você ter uma noção de qual que é o melhor banco digital para você tá colocando o seu suado dinheiro aí tá bom essa pré-visualização aqui a gente consegue ver alguns recursos que tem dentro do aplicativo então por exemplo você tem shopping lá dentro e aí é e todos esses outros aplicativos de conta digital começaram a adotar também esse mesmo padrão aqui de ter esse recurso e você consegue fazer compras dentro do seu banco tá dentro do aplicativo ali do banco você também consegue fazer empréstimo aqui é essa que a telinha inicial do aplicativo tá e aí lá dentro pessoal vocês conseguem também ter uma conta de investimento ou seja uma conta nos Estados Unidos tá então você consegue ter uma conta internacional e aí você também consegue fazer após investimentos na bolsa a tanto dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também através de desse banco inter tá aqui você você também consegue fazer pics e transferências olha só descendo aqui mais para baixo a gente também vai ter algumas informações tá por exemplo a gente tem o tamanho e categoria desse aplicativo é uma coisa que incomoda um pouquinho é justamente essa questão do tamanho do aplicativo tá porque ele ocupa bastante espaço são 586 mega que ele vai estar ocupando e aí para outros para outros aplicativos de banco semelhantes a esse aqui já ocupa menos espaço então isso aqui preocupa um pouquinho mas você conseguir baixar aí de forma tranquila beleza eu vou clicar aqui em obter para ele fazer o download para a gente download do aplicativo concluído o próximo passo é a gente abrir o app toda vez que você baixar ou instalar um aplicativo no seu celular ele já vai ficar disponível na sua área de trabalho ou seja que na telinha inicial o aplicativo já fica disponível e aí basta você clicar em cima do aplicativo para ele tá abrindo caso vocês queiram você também pode abrir o aplicativo por aqui pela loja também tá não tem nenhum problema e aí eu vou digitar aqui novamente apesar que ele já tá ali em background pra gente banco inter e aí toda vez que você voltar aqui o aplicativo já vai estar disponível clicou em abrir ele já vai estar aqui ele vai perguntar se a gente deseja enviar as notificações né então você vai clicar que permitir aqui também você vai permitir que eu acesso a sua localização e essa que a telinha inicial tá a partir dessa tela você vai iniciar o processo de criar a sua conta onde você logar na sua conta caso você já tenha ela beleza eu vou tá deixando um link na descrição do vídeo para você que a planeja criar sua conta e aí é só você acessar por esse link e também tá bom é aqui pessoal você pode clicar em abrir conta completa e gratuita e aí você vai clicar em ok ele precisa de acesso à sua câmera também tá você vai preencher algumas informações que são necessárias então que você vai preencher o seu nome vai preencher também a sua data de nascimento tudo isso são informações importantes aí e o próximo passo a próxima etapa ele vai pedir para você preencher outras informações tá bom então são várias informações que ele pede ali para tá criando a sua conta se você já tiver uma conta você vai clicar em fazer login e aqui você seleciona qual informação você quer usar por exemplo você pode usar um cpf e-mail ou celular para tá logando na sua conta você clica aqui e aí você digita qual que é o número de cpf esse é um processo para você tá criando aí a sua conta tá fazendo tudo isso eu acredito que vocês já vão conseguir ter acesso aí e já vai conseguir entrar e ter acesso a essa tela inicial aqui que eu estava mostrando para vocês tá bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que esse vídeo tenha ajudado você está não esquece de se inscrever deixar o seu like e ativar o sininho de notificação obrigado por assistir tamo junto aquele abraço e até o próximo vídeo